Claudinho Olha lá o Claudinho A Toquinha está aqui Olha lá, lá vai os dois de novo Toquinha e Claudinho Os dois estão aqui Guerreando Toquinha, pega ele Toquinha Vamos pegar um ângulo melhor aqui Toquinha Olha o Claudinho Toquinha Toquinha Voltou Vai lá Pega Toquinha, pega Pega ele Toquinha Toquinha, vem Vai lá, pega o cachorro Toquinha, pega ele Ele pega 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 Amém. Amém. E essa é a história desses dois.